Amigas, tá cada dia mais difícil. O Leo tem me feito sofrer as penas do inferno. Pensei que vindo pra cá a gente se unia de novo. Mas ele tá cada vez mais longe de mim. Lembro que logo nos primeiros tempos... Leo! Leo, meu amor! Olha o que a mamãe fez pra você! Não quero ver. Vamos soltar? Ó, a raviola. Ela vai voar bem alto no céu. Leo, quando a mamãe tinha o teu tamanho, ela vivia soltando o peito. Quero esmeralda pra mim! Um dia me deu um susto medonho. Foi pra estrada e já tava fugindo num caminhão. Deus sabe onde é que ele ia parar se eu não dou pela falta dele e corro atrás. Não me perdoa. Acha que eu tirei ele de perto do pai dele. Com a mamãe, ele é muito pegado. Mas comigo é variado demais. Tem hora que vem todo carinhoso. Me agrada. Me chama de mamãe querida. Igual aquele Leo de antigamente. De repente parece que vem alguma coisa na cabeça dele e ele se afasta de mim. De qualquer modo, o doutor Albieri me tirou meu filho. Eu vim pro fim do mundo e não consegui fugir dele. Eu vim pro fim do mundo e não consegui fugir dele. Tio, vim aqui pra ver se eu gosto de alguma moça pra ser minha esposa. É o que você deve fazer mesmo. Casar depressa. O casamento faz bem pro homem. Ela não gosta que as pessoas fiquem sozinhas. Eu fico alegre que o senhor pense assim. Eu gosto muito do senhor Tio Lani. E quero que nossas famílias permaneçam amigas. E vão permanecer, Saíl. Por que não? Eu quero ser o primeiro a ilusiar você pro pai da mulher que você escolha. Vá na farra. A Jade doente? O que que ela... Ai, Alá. O que que eu faço? Se de Aline nem tá em casa... Karima, vai chamar o médico, vai. Eu vou lá ficar com ela, vai. Fiquei com medo, Zoraide. Porque a doença da minha mãe começou assim. De repente ela caiu e... Daquele dia em diante ela nunca mais foi a mesma. Não fala besteira. Bismillah. Em nome de Deus, Clemente e Misericordioso, não há de ser nada. Olê! Salam aleikum. Salam aleikum. Doutora, ela passou mal, caiu de repente. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com o que pode ser coração. Zoraide, você tá falando em português, ela não tá entendendo nada do que você tá dizendo. Eu falei em português? Ah. Alain me perdoe, mas aquela ali me parece muito cheia de oço. É, o tipo da mulher que espeta. É? E não é só isso, não. Dizem que não leu ao Corão inteiro. Longe de mim, difamar a moça. Não, 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 não quero. Não quero. Nesse erro não caio mais. O que é que eu tenho, Zoraide? Você tá grávida. Oh my god. Não.